Paródia Kids Olá galerinha, que tal vocês aprenderem as vogais cantando uma paródia da música da Dona Aranha? Bora lá? A de aranha que sobe na parede E de elefante que tem a tromba grande Passou por aqui uma iguana e uma igreja E de iguana entrando na igreja Temos um teimoso, o O de orelhão Que escuta bem e fala de montão E pra terminar temos a letrinha U U de uva e urso comilão Muito bem, vocês foram nota 10 E aí galerinha, já deixa um like no nosso vídeo Compartilhe e se inscreva no nosso canal Tchau